No agrupamento de escolas de Santa Marta de Benaglião, São Martim é muito mais do que um gosto. O dia começou bem cedo para os vários vendedores de palmo e meio, que com empenho vendem os produtos da terra a quem visita a feira. Uma iniciativa que envolve toda a comunidade escolar, um dia de muita euforia e animação. É de facto uma oportunidade para nós mostrarmos os nossos produtos. É também um encontro intergeneracional, porque são as crianças da escola, do agrupamento todo, que junta aqui todos os polos escolares e os pais e os peneguienses. E é de facto um momento único em que há este convívio entre gerações e que nós habituamos as nossas crianças a conhecer os nossos produtos e a negociar os nossos produtos com os peneguienses. Uma feira realizada em âmbito escolar, mas aberta a toda a comunidade, que tem como principal objetivo incutir os mais jovens o espírito empreendedor, através da valorização dos produtos endógenos, que vão desde o vinho, aos vertículos, passando pela doçaria tradicional e, claro, as castanhas. É uma feira aberta a toda a comunidade. Toda a comunidade participa, porque os miúdos, os produtos que nós temos aqui, são os miúdos que hangariam em casa juntos os encarregados de educação, juntos os seus pais, os seus avós, e depois trazem para as diretoras de turma ou para as pessoas titulares no primeiro ciclo, que em conjunto elaboram um preço assim adequado, um preço simpático, e fazem também, quer a venda dos seus produtos. Todo o dinheiro reverte para a turma em questão, ou para comprar algum equipamento que precisem, ou para uma viagem de estudo que despenda de mais algum dinheiro. Uma forma de comemorar o São Martinho, abrindo as portas do agrupamento de escolas a toda a comunidade, incutindo nas camadas mais jovens o gosto pela comercialização dos produtos da terra. Legenda Adriana Zanotto